Uou, tá começando mais um PQI por quem visto em uma tese, uma ação, um papo reto e, bom, hoje vai ser um episódio bem especial porque ele terá uma grande novidade aí e, bom, vou deixar ele se apresentar melhor e contar um pouco mais sobre essa novidade que eu acho que é uma... Aqui no Stock Pickers a gente adora um cheirinho de livro novo e aí quando esse cheirinho de livro novo vem fundo, então nem se fala. Mas boa, boa. Sem mais delongas, a gente está aqui para falar sobre um papel que não é tão óbvio assim para o mercado, pelo menos com os gestores que a gente vem conversando e a gente gasta um bom tempo falando com a turma do Condado e da Península, não é todo mundo que tem essa ação na carteira, que é a ação do Banco do Brasil, nem todos têm investimento nesse banco hoje. Tem gente que gosta dos grandes bancos, dos incumbentes, tem gente que gosta menos e mesmo os que gostam não é tão consensual assim o Banco do Brasil por N fatores, um deles o fato de ser uma companhia estatal em ano de eleição. Dito isso, a Suno Asset, sim, a Suno tem uma gestora, tem o Banco do Brasil como uma das principais posições da carteira hoje do FIA deles, do fundo de ações. E aí, dito isso, a gente quer ouvir um pouco da tese com um dos maiores responsáveis pela Suno Asset hoje, que é o Vitor, eu vou deixar ele se apresentar melhor. Então, Vitão, quem é você no mercado? Valeu, obrigado pelo espaço. Vamos falar de Banco do Brasil. Então, só me apresentando e apresentando a Suno Asset. Sou Vitor Duarte, tenho alguns anos de mercado, já comecei em 2004 numa mesa de ações. Eu sou capixaba do Espírito Santo do interior, do Espírito Santo São Gabriel da Palha. Passei 20 anos da minha vida em Vitória, na capital do Espírito Santo, trabalhando no Banco do Estado do Espírito Santo, especificamente ali na DTVM, na área de ações. Então, comecei na mesa de ações. Seis anos depois, fui ser sócio de um agente autônomo que operava na Grifo, na Crédito Suíça Red Grifo. A gente foi incorporado para uma corretora local, não pagou. Então, assim, eu já novo, estava ganhando casca, tomando porrada. E em 2013, ainda novo, tinha 28 anos, eu fui convidado pelo banco, pelo Banestes, para voltar às estruturas do banco, a Banestes e TVM, dessa vez como diretor estatutário. Eles me convidaram para assumir a DTVM, que tinha um grande desafio de resultado na época. O resultado era ruim, dava prejuízo, posso falar isso porque os balanços são públicos, são informações publicadas. E com bastante trabalho, sem exatamente saber o que eu ia fazer, mas aceitei o desafio e o time comprou essa briga comigo e a gente virou o jogo em 2015. Já em 2013, de 2013 para frente, a gente já foi virando a empresa, tirando a atenção de home broker e mesa, de deixar de ser um intermediador, porque a competição nesse negócio estava cada vez maior e só piorou de lá para cá, para focar em asset management, em gestão de recursos terceiros, receitas recorrentes de taxa de administração. Então, em 2015, o banco se reorganizou e aí, todos os recursos, todos os fundos passaram a ser geridos pelo DTVM e aí eu passei a ser o responsável pela gestão desses fundos, eram um pouco mais de 10 fundos, que somavam 1 bilhão, 800 e poucos milhões de reais, 1.800. Fiquei lá até 2020, final de 2020, outubro, ali quando vim para a Suno para montar a Suno Asset, entreguei lá com 17 fundos, sendo o total sobre a gestão 5 bi e 900, quase 6 bi de reais vim para cá, para a Suno, a convite do Tiago Reis, que é o fundador da Suno Research. Muita gente conhece a Research e talvez nem todo mundo conheça a Asset. Então, a gente montou a gestora. Qual o objetivo da gestora? Colocar nos fundos de investimento tudo aquilo que faz parte da filosofia de investimento da Research. Então, temos um fundo de ações que está disponível na XP, na Rico. Temos um fundo de ações que é feito para que as pessoas investam nele e ele reflete as maiores convicções do Grupo Suno. Começa na Suno Research, eu vou falar aqui um pouco do processo de investimento, começa na Suno Research, chega aqui na Suno Asset, a gente bate nas teses, nosso papel é bater, bater, testar a tese, falar mal. Ah, mas e esse problema? Ah, é Banco do Brasil, é estatal. Ah, e se o governo fizer isso? Ah, mas esse valor não vai destravar nunca. A gente bate, 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 para ver se parar de pé. Parou de pé, está firme, o negócio está muito barato. O equilíbrio, risco e retorno é muito interessante? É. Esse negócio é bom, bota na carteira do FIA. Então, assim funciona no nosso processo. Então, e Banco do Brasil é uma posição relevante hoje, no fundo, a gente acredita bastante, vamos falar aqui um pouco do porquê que a gente acredita em Banco do Brasil. Comparando com Itaú, comparando com Bradesco, comparando com os Inter, Nubank e novos entrantes, basicamente eu já vou responder aqui, vou dar resposta, vou começar pelo final, né? Preço, né? Preço, assim, usando uma cola aqui, estou olhando para o lado, o Banco do Brasil está negociado a 0,63 do valor patrimonial. Então, imagina que o Banco do Brasil tenha R$100 lá dentro de patrimônio líquido. Então, ele tem R$200 de ativo total, R$100 são depósitos de pessoas, então é dinheiro de terceiros, sobrou R$100 para ele, então ele está valendo agora R$63. Uma nota de R$100 está valendo R$63. Basicamente, é por isso que a gente, né? Olhando, isso chama atenção. Óbvio que você não pode comprar só por isso, só por PVP, porque o indicador ele indica, né? Ele não conclui. A conclusão é baseada depois de ler vários indicadores, estudar o case e aí sim a gente conclui. Cara, esse negócio vale bastante. Então, acho que com uma apresentação minha, da casa, do fundo e a pequena introdução de Banco do Brasil é isso. Vamos entrando aqui em cada um dos pontos, mas como falo inicial, está valendo. Boa, muito bom. Eu acho legal isso porque, bom, tem muita gente que, principalmente os investidores pessoa física, gostam bastante da Suno. Acho que tem um fundo legal também é que, muitas vezes, a pessoa ali que é uma praticidade a mais, o fundo acaba trazendo isso também, que é super interessante para a galera aí. Foi para isso que ele foi montado? A Reset continua do mesmo jeito, que ela falou assim, ah, não, eu gosto de ler o relatório e fazer. Cara, legal, continua do mesmo jeito, não mudou nada para você. O que muda? Você tem uma segunda opção. Caso você não tenha tempo de estar aqui vendo uma live, analisando um balanço, lendo um relatório de Research para fazer a sua própria carteira, eventualmente você prefere delegar isso para pessoas que têm uma filosofia de investimento parecida com a sua. Então, o fundo é assim, a Research, ela te ensina a fazer um bolo de cenoura, ela fala, ó, tantos gramas de cenoura, óleo, tal, baixo, trigo, baixo liquidificador, derrete um chocolate, coloca por cima e pronto. É assim que faz um bolo de cenoura, isso vai custar R$ 5,20. Tem gente que quer chegar em casa do trabalho cansado, com a fatia de bolo de cenoura pronto, quentinho, com café expresso do lado. Ponto. Então, o que é melhor? Não tem melhor nem pior, não tem certo nem errado. Tem produtos diferentes para atender demandas do público diferente, é por isso que a gente vem ampliando a grade e não cerceando o produto, sempre ampliando. Muito bom. Bom, e aproveitando então, e seja para a gente voltar para a tese, você passou ali um ponto, mas assim, a principal questão que eu vejo, eu vejo muita gente falando que que a bolsa brasileira está muito barata como um todo, principalmente alguns setores específicos, dentre eles setores que são vencedores no longo prazo, um deles são os grandes bancos brasileiros. A gente aqui sempre foi o paraíso do juro, e aí esses bancos acabam se aproveitando muito disso, a galera do mercado costuma dizer que banco em tempos de bonância, bull market, etc., ganham muito dinheiro, e quando está no bear market, em tempos de maior dificuldade e adversidade, eles só ganham dinheiro. Então, enfim, tem essas questões, mas muita gente fala também do ponto, obviamente, ano eleitoral, nova decisão, traz um ciclo novo de gestão que pode acabar impactando no Banco do Brasil por ser uma estatal. O fato é que é uma das principais posições de vocês hoje, da carteira. Então, qual que é a tese por trás que traz tanta convicção? Você já começou pelo final, obviamente, da parte do preço, a gente já entendeu o que vocês acham barato, mas pode ser um velho trap também, né? Pode ter valor, mas está barato, mas enfim, continuar ficando mais barato. O que que deixa vocês tão otimistas com o papel? Legal. Legal. Então, vamos olhar a empresa como um todo, né? O Banco do Brasil, ele tem três grandes linhas ali de receita e as três vêm crescendo bastante. Duas delas, crédito agro e atividade de asset management. E tem a terceira linha seguros, tá? Terceira linha seguros. Então, o Banco do Brasil, ele vem crescendo muito, ele é a maior gestora da América Latina, tem mais de um trilhão de reais sob gestão e vem crescendo. O segundo colocado, tá? O segundo colocado, que é o Itaú, está na faixa de 800 bi, alguma coisa assim. Então, ele é primeiro by far. E as taxas de administração não são baratas, tá? São bem gordinhas. Então, tem uma receita muito grande ali e está crescendo, né? O crédito, ele tem uma carteira de crédito que cresce bem e ainda tem espaço para crescer, que o índice de Basileia dele, né? Para quem não é tão especializado nisso, índice de Basileia é a quantidade de alavancagem que o banco está, né? Quando o índice de Basileia está muito baixo, o banco está tomando muito risco. Basileia é alto, o banco está tomando pouco risco. E o Basileia dele está alto, está... Ou seja, ele tem espaço para tomar mais risco, ele tem espaço para subscrever risco, ele tem espaço para dar crédito, para ampliar a carteira de crédito. Como ele é um dos principais players, ou principal player no agro, no crédito agro no Brasil, e o agro, assim como o imobiliário, eles têm uma característica de inadimplência baixa, eu posso garantir para você que comecei minha carreira em instituição financeira lá em 2004, mas sou filho de bancário. Então, assim, eu lembro do meu pai falando de banco desde que eu era criança, banco ganha dinheiro com inadimplência baixa, tá? Taxa de juros alta, taxa de juros baixa, tá? Pô, claro que taxa de juros mais alta, o capital próprio, ele vai render mais, né? Mas ele também, o CDB do banco também vai custar mais, né? Então, a aplicação... Então, o que importa é o spread bancário, e o spread bancário é muito batido pela inadimplência. Quando você tem uma inadimplência e empresta para o cara, o cara não paga, isso é muito caro. Isso é muito caro, porque imagina você estar cobrando um juros de 5%, né? E o cara inadimpliu, você tem que... Outras 20 pessoas têm que te pagar 5% para voltar o capital daquele indivíduo que não te pagou. E tem um ponto que eu acho legal só trazer, né? Que tem uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Até eu mesmo quando descobri isso lá atrás, fiquei um pouco surpreso. Porque faz essa conexão de quando o juros está mais alto é melhor, mas boa parte da carteira de crédito do banco, que o banco está cedendo, né? Ou seja, está ali ganhando dinheiro, é pré-fixado e não pós. Então, quando o juros sobe muito rápido, como foi o caso aqui no Brasil, isso é até ruim para o banco, muitas vezes. No curto prazo. O que dá para fazer red? Dá para ele fazer um ALM, que é ele administrar o passivo dele, né? E aí ele pode, o que está descasado, o que ele capta pré é pouco, o que ele aplica pré é muito, então ele pode fazer ali um ajuste na curva de juros. Então, isso não é um grande problema, só se for uma surpresa, uma taxa de juros surpreendentemente alta. Isso pode sim afetar, se tem razão, pode afetar o banco. Então, mais do que a taxa alta ou baixa, o movimento de taxa de juros é que pode trazer riscos e não a taxa em si. Mas posso te garantir, inadimplência é a pior coisa que tem para uma instituição financeira. E a inadimplência do Banco do Brasil, pelas carteiras consignado, sabe? Ele tem uma carteira de crédito com risco menor do que Bradesco, com risco menor do que Itaú, inadimplência é menor, perfil de risco da carteira é menor e crescente. E principalmente no agro, o agro vai muito bem, obrigado. Você conhece alguém do agro que não está de caminhonete nova? Claro que, ah, Vitor, você está numa bolha e tal, mas soja não pega Covid, entendeu? Soja não pega Covid. As empresas que têm prédios em São Paulo ficaram vazias, as lajes ficaram vazias. Poxa, laje na Faria Lima, na Paulista, lugares excelentes, ficaram vazias. Então, o agro, ele responde por um quarto do PIB do país, ele tem uma dinâmica que ele produz uma coisa básica, que é alimento. O mundo, que bom, graças a Deus, que bom, que está comendo melhor, o indiano está comendo melhor, o chinês está comendo melhor. E isso precisa que alguém o alimente, esse alguém é o Brasil. Então, o Banco do Brasil está emprestando para um cliente que está muito bem, que é o agro. Ah, o fertilizante está caro e tal, coisas pontuais, acho que até agora não vimos nenhuma ruptura, nenhum risco de falta de fornecimento para o agro, ou chuva, ou desafios meteorológicos que possam comprometer a saúde financeira desse cliente do banco. Porque quando a gente é banco, não adianta ficar em planilha de Excel e olhando para a tesouraria e contando dinheiro. Você tem que entender o que está acontecendo com o seu cliente, porque é o seu cliente que vai te pagar ou não te pagar. E como eu disse, inadimplência é o mais importante aqui, não é juros. Inadimplência realmente é o ponto mais importante. Inadimplência controlada. Tem um ponto interessante que a gente observou, que acho que investimentos e banco digital são as coisas mais quentes. O Banco Inter subiu para caramba, Nubank fez um IPO lá em cima. Eu acho que BTGXP crescendo muito, as ações se valorizaram muito, porque estão na área de investimentos. Alguns são bancos digitais ou ensaiando um pezinho em banco digital, são áreas que chamam a atenção. A gente observou que o aplicativo do Banco do Brasil, ele é muito bem avaliado, porque interessa, que é o usuário. Então, é um aplicativo que tem nota 4.7, com 2 milhões e meio de classificações. O Nubank agora melhorou, está 4.8, mas até pouco tempo atrás a nota do Nubank era 4.5, com menos de 700 mil avaliações. Então, olha só, o Nubank, que é a fintech queridinha e tal, com múltiplo absurdamente alto, tinha uma nota menor do que a do Banco do Brasil, com uma avaliação no número de pessoas menor. O Banco do Brasil é uma nota maior. Quando você tem muita gente, quando é só sua mãe e tua mulher te avaliando, de repente tua nota vai ser alta. Mas quando 2 milhões de pessoas te avaliam, beleza, aí vai refletir de fato a tua nota. Então, o Banco do Brasil, mais de 2 milhões e 600 mil avaliações, com uma nota de 4.7. Então, o Banco Digital do Brasil é um bom banco, na avaliação do usuário, na avaliação de quem importa, que é quem usa o banco. Então, como o Banco Digital vai bem, ele tem agências, ele é o desenhado antigo. Sim, mas funciona. Dentro do que os clientes precisam, ele funciona, senão o aplicativo não seria tão bem avaliado. Acho que, assim, tem vários pontos aqui, mas basicamente inadimplência controlada pelo perfil de risco das carteiras, está em linhas que crescem e tem ganhado market share em cada um dos pontos com margem. Então, isso mostra a saúde da empresa e o preço está ridiculamente barato, foi o que eu falei no final, mas mesmo que seja um value trap, uma armadilha de valor aqui, o que ele está botando para fora de dividendos, a ação pode ir a zero, não tem problema. O que ele está botando para fora de dividendos, o que ele vai botar para fora nos próximos 4 anos, não necessariamente ele distribui todo o lucro em dividendos, mas o que ele deve gerar de lucro nos próximos 4 anos, ele paga o valor de volta da ação. Então, isso na banda mais conservadora do Gagas. Ele falou assim, vou lucrar de X a Y. Se ele lucrar aqui na parte de baixo, está 4 vezes lucro. Se ele lucrar na parte de cima, está 3.6, deixa eu pegar aqui, 3.5, vai, 3.6 vezes lucro. Então, mas a ação não vai subir porque é no eleitoral. Não tem problema, a gente compra ativos que têm um fluxo de caixa interessante. Então, o fluxo de caixa vai voltar. Seja via dividendos, seja aumento da carteira do banco, e aí aumenta os investimentos e aumenta o lucro no próximo ano. Aquela bola de neve que faz o valor dos ativos crescer. Boa, mas... Eu não falei bem de riscos, eu acho que faltou essa bola aí. Porque senão fica só um céu de brigadeiro, mas a gente sabe que, principalmente na posição de vocês, como gestor, vocês são pagos no fim do dia para mudar de ideia. Então, o que faria vocês mudar a cabeça em relação a esse ativo? Eu vou falar o que faria a gente mudar em um mitigador disso. E se o banco começar a não cuidar da inadimplência, dar crédito de qualquer jeito, isso muda o jogo. Porque não adianta você ter uma nota de 100 lá, negociada por 60, se o cara perde 50 reais lá. Então, aí aquela nota de... Você comprou por 63, a nota já vale 50. Se ele perdeu metade. Se o banco quebrar, vale zero. Então, uma administração desastrosa, uma administração orientada para objetivos que não... A saúde da empresa, a rentabilidade da empresa, pode fazer a gente mudar de ideia. Hoje, a gente não vê isso. E uma coisa que ajudou bastante foi a lei das estatais, 13.303. Na época que essa lei foi editada, eu era um diretor estatutário de uma empresa de capital misto igual ao Banco do Brasil. Eu era diretor estatutário da Banécia TVM. Empresa de capital misto listada em bolsa. Óbvio que pequena, não tem a mesma liquidez que o Banco do Brasil, não tem a mesma robustez, é mais frágil e tal. Então, o que vale para o diretor da Petrobras, vale para o diretor do Banco do Brasil, valia para mim lá como diretor do Banécia. E eu lembro, na época, que eu achava aquilo muito exagerado, um nível de burocracia. Falei, gente, para que isso? Estão exagerando. Porque o cara roubou lá na Petrobras, agora eu aqui tenho que fazer esse monte de coisa para cumprir um papel que a lei exige dos administradores de empresas públicas. Então, a pessoa que está ali tendo que cumprir é chato. É bem chato. Só que protege muito. É como você tinha um carro sem freio e agora instalaram o freio. Você vai, pô, freio, vai parar, depois eu vou ter que acelerar de novo e tal, mas ninguém faz curva sem freio. E se o carro não tiver freio, você não vai poder acelerar. Você vai ter que ir devagarzinho, porque você não sabe qual obstáculo que vai ter ali na frente. Então, com o pedal de freio, você pode usar o pedal de acelerador. Porque quando você precisar do freio, você vai frear. E o Banco do Brasil tem que cometer para tudo. Então, é difícil uma interferência no Banco do Brasil, como a gente já... Mesmo nos governos que... Antes da lei das estatais, mesmo nos governos que tinham uma influência maior, o Banco do Brasil se manteve saudável. O Banco do Brasil aumentou a exposição de crédito para o mercado local e tal, mas dentro das políticas, com comitês. Então, é difícil vir uma coisa muito top-down e mudar completamente a instituição. É uma instituição muito conectada com o mercado de capitais, muito tradicional nesse sentido. Então, a gente vê o risco de ingerência política, que existe, existe. É uma estatal, por isso, merece um desconto. Não tem que ser treinado no mesmo par, nos mesmos preços de Itaú e Bradesco. Não tem que ser treinado. Mas a gente acha que tem controle o suficiente, tem governança o suficiente. E aí, a gente vai olhar tamanho de desconto. Hoje, o Bradesco e o Itaú estão sendo negociados uma vez 1.4, 1.2 vezes book. Preço sobre valor patrimonial. E o Banco do Brasil é 0.63. Poxa, será que a diferença tem que ser essa? Será que o Banco do Brasil não poderia subir esse 0.63 para 0.90? Ou 1 para 1? E deixa o Itaú a 1.4, deixa o Bradesco a 1.2? Mas talvez a diferença esteja maior do que deveria ser. E aí, não dá nem para comparar múltiplo de fintech, porque é outro bicho. Não tem nada a ver aqui. Banco Inter, Nubank, não dá para comparar. Deu para perceber que é uma tese mais lúcida. E na opinião de vocês, dado o desconto que o papel tem hoje, ele é um preço que aceita bastante desaforo, ou seja, deve trafegar bem mesmo, sendo mais estatal no período eleitoral. Fora o fator que você adicionou aí, que foram essas mudanças aí, que acabam trazendo um arcabouço que defende a empresa um pouco mais e que, enfim, aquela questão de canetada, esses riscos acabam sendo mais brandos. Você já se perguntou por que o preço da gasolina não caiu tendo, sei lá, quantas trocas de presidentes a Petrobras teve nos últimos meses? Nem sei, perdi a conta. Cinco vezes, quatro, sete vezes. Quantos presidentes foram trocados? Pode trocar mais cinco, mais dez. A gasolina não vai ficar artificialmente fora do preço mercado por muito tempo. Hoje tem uma defasagem, então segura um pouco mais, um pouco menos, mas não existe canetada, não existe Venezuela que vende gasolina ou vendia gasolina a preço de banana, porque não dá, porque a responsabilidade civil dos administradores é muito séria, é muito grave. Eu não estou falando que ninguém me contou, não, gente. Eu passei por isso, vivi isso. Então, não dá para ter um nível de interferência, que bom, ótima a Lei das Estatais, o que eu achei um pé no saco, tipo, eu achei horroroso, quando veio, quando é comigo, mas ótimo, ótimo acabou-se, porque protege as empresas, protege o Brasil dos brasileiros, protege contra as nossas próprias vontades. Pô, vamos botar o gás barato, vamos botar um jato, vamos botar gasolina barata. Esse populismo, que a gente sabe que o final dessa história qual é, é escassez, é mercado paralelo, o final dessa história a gente já conhece que é horroroso, a gente se protege de nós mesmos. Então, eu acho que os riscos existem, é uma estatal, é um ano de eleição, mas os preços estão ridiculamente descontados, e se você olhar o fluxo de caixa dessas empresas, mesmo que o preço não vai dar, não vai entrar nenhum gringo aqui com coragem de comprar Petrobras, Banco do Brasil. Tudo bem, se ninguém tiver coragem de comprar, a gente segura esse papel nesse preço e vai recebendo os dividendos, e estaremos satisfeitos. Perfeito, bem clara a mensagem final aí, acho que esclarece bem a tese de Banco do Brasil, do lado da Suno Asset. Muito bom, muito bom. E o fundo então, só fundo disponível, tanto na plataforma da XP quanto da Rico, novidade bem bacana que a Suno Asset está trazendo para o mercado. o Vitor é um dos grandes responsáveis ali, gestor do fundo, e com certeza absoluta vai voltar mais vezes aqui nos programas do Stock Pickers para bater uma bola com a gente do submercado, que a gente gosta da Suno, que não tem papa na língua, não tem mureta, vem aqui e fala mesmo o que acha, assim que a gente gosta, bom, elucida a cabeça. Boa, boa. Vitão, muito obrigado por aceitar participar do PQI, foi um prazer receber você aqui para ouvir um pouco da tese de vocês de Banco do Brasil. O PQI vai ficando por aqui toda semana, quarta-feira ao vivo aqui no YouTube do Stock Pickers e às 18 horas, é importante falar o horário, e também nas plataformas de podcast stream, a gente está em todas, então não deixa de seguir a gente aí na plataforma de stream que você prefere, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando a gente soltar programa novo, o mesmo vale aqui para o YouTube, deixa seu like no vídeo também, que ajuda demais. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, um beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!